Richard, 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 Richard Foquinha, foquinha Richard, eu estou muito feliz, eu estava pensando agora há pouco, você me deu a oportunidade de lutar contra o Scott White Mas eu vi passando pelos backstage daqui e percebi que vai ter uma outra luta Uma luta nova, que estão trazendo para cá, que vai ser uma grande explosão Sim, a locomotiva A locomotiva! Em que o título vai estar em jogo também, não é isso? Alguma coisa assim? Sim, sete lutadores mais o campeão Certo, Richard, deixa eu pedir uma coisa O que? Ahn... Richard, já sabe, amigo Pode falar, deixa eu participar da locomotiva, só para ver como que é Chega assim... Ah! Ah! Bom, Bob, eu não sei, eu vou falar... Ah, Richard, deixa eu apresentar, 10 reais Bob, eu vou falar os lutadores no dia Eu ainda estou vendo quem eu vou colocar exatamente, quem que eu vou selecionar Eu só vou poder dizer no título Mas Richard, eu não posso te dar nem algumas opções, porque seria muito legal para mim participar disso Mas você tem alguma outra opção? É claro! Ei menino! Des, des! Vem cá, vem cá, escuta! Vou chamar de tomar, ah? Vou chamar de tomar, ah? Vou chamar de tomar, ah? Vamos brincar para brincar em casa, agora o negócio é um desejo, ah? Escuta, ah? Você escuta, ah? Você escuta, ah? Ok, dale! Eu e Minibor Os dois Em la locomotiva Disputando por o título Ele já tem um, podemos pôr o título dele também no jogo? Ah, está muito bom, Richard! Que te passa? Não, olha, olha, se vamos fazer uma carita de quem quere participar de la locomotiva Ah, oh! É, eu sei, muito comovente, mas olha... Eu... Tu... Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu vou escolher um dos botes E eu só vou poder falar no dia Está bom para ti? É o que eu posso fazer Ok, ok É, graças Agora eu vou falar Eu vou chamar sua mãe e falar que você estava...